Oi, gente, tudo bem com vocês? Estou vlogando pra vocês aqui na rua, a Mô tá ali com o Brian. Estamos indo, gente, pro chá de pelada do marido de Tati, de Danilo. É, Mô vai, né, no caso. Aí eu tô indo pra acompanhar e ficar lá com o Tati. Deiziano também vai encontrar, Deiziano, pra gente ir. E é isso, eu vou vlogar um pouquinho pra vocês, tá bom, do chá lá. Ah, tipo, o dia, né, eu vou ficar lá com as meninas e o Brian tá ali, ó. Tu vai jogar, Brian? É? Então é isso, vamos embora, eu vou mostrar pra vocês aí, tá, gente? Olha só, tô aqui com a fralda. E aqui, né, deiziano, tô esperando ela, ó. Olha como ela tá linda, gente. Olha, a Lore e o Brian tá ali, ó. Olha no miau, o miau ali. Gente, a gente acabou de chegar, tô aqui com o De, não gravei ela lá pra vocês. Mas, ó, o De tá aqui, hein? Cheguei. Aí tá ali, gente, eu acho pra outros presentes, acabou de chegar aqui, ó. Tá o pessoal, minha, moe, Brian, a Lore, ó. Gente, olha só quem tá aqui. E aí a gente tá com o meu teto. Linda, bem natural, gente. Tô limpando as coisas. Bem realidade. Olha, gente, o buchinho mais lindo. A clave de lado, ó. Minha. Já tá inchadinha ela, ó. Até hoje, né? O primeiro, né? Nossa, o primeiro presente. O primeiro o quê? O primeiro chá. Quem gosta é quem? Nós. As meninas aqui brincando, né, Lore? Ô, Lore, tu tá jogando bola aí? Tá jogando bola, Brian? Chuta pra mamãe. Vai. Vai, Brian. Deu. Vai. Eita, gente, dá pra mim, ó. Já na bola. Aí as meninas estão ali, ó. Teisiane, Tati. E eu tô aqui com os meninos. Ó, que lindo esse bolo, olha. Personalizado do Teminha. Ó, pelado do Anthony. Ó, gente, que bonitinho. Um bonequinho com a bolinha. Bem decorado. Ficou lindo. A graminha é açúcar. Ó, que lindo. Açúcar verde. Nome gol aqui, ó. O nome tá ainda é dentro. E tá, bicho, Maria, não fala. Ó, ela falando do recheio de dentro do bolo. Vixe. Aí, DJ, tá aqui bebendo aguinha. Se hidratando mesmo. Esse talão da coxinha que virou de mim. Ó, gente. Ó, gente, aqui tem, ó, os salgados. Doce. Eles bem casados, docinho aqui. Coxinha, pastelzinho. Olha só, os salgados aqui. Tem mais o que? Ó, gente. Ali atrás é guardanapo, é copo, né? Garfinho, as coisas pra usar. É, tem brigadeiro. Olha só, brigadeiro e beijinho. Tá sim, porque foi do meu que pegou, né? Essa colher. Então, tá aqui as coisinhas. Não, pode provar nada. Pode não. Tá, já gostei. Vou sentar ali com esse pote. Olha, gente. Ficou lindo, olha. Gostei. Tá aqui arrumando as coisas, porque ela não para. Vixe, aí vai ter feijoada. Aí tá aqui as coisinhas. Eu amei, sim, as mulheres que tem. Tem o que por aí? Arrozinho, hein? Ó, gente. O arroz já tá aqui. Falta só a feijoada chegar. O arroz ali. E é isso. E os homens acabaram de sair pra jogar bola, né? Porque aqui não dá nesse espaço e tal. Aí eles foram no campo aqui do outro lado. E a gente ficou, né? As mulheres. Já tem que a gente vai fazer pra galer. Vamos aprontar, né, Dei? Ó, tá aqui só para baixinho. Com as crianças ali, ó. Ó, tá Lorena e Brian atrás da escadeira ali. E ela tá ajeitando ali a mesa. A mesa de vidro. É linda, linda. Mas é isso. A gente tá por aqui. Olha que linda essa mesinha aqui, gente. Tô gamada nessa mesa. É de vidro. Ó, toda fofinha até a parte de baixo. Aí Tati fez isso aqui. A gente colocou um voalzinho, né? Pra tirar umas fotinhos. E o bolo tá aqui que eu já mostrei pra vocês. Então tá lindinho aqui. Olha só que fofinho. E as fraldas já ali no chão. Gente, galetinho. Tati. Olha lá, lambando em dedo e me... Ela e a Anny foi ali, ó. Olha a Anny chegando e mostrei, gente. Tá lindona ali. Aí a gente tá aqui, ó. Tem um galetinho por aqui. E ela trouxe um arrozinho só... Cadê o arroz da gente? Eu sabia que vocês queriam? Ela trouxe só o arroz dela. Eu não tenho ideia de pegar arroz. Pô pra aí, ó. Que coisa linda. E a gente aqui, ó. Olha só, coloquei aqui, ó. Um arrozinho, galetinho, verdurinha. Tati já tá ali, minha filha. Mas, menina, faz tempo. Ó, você quer comer, meu amor? Quer comer? Tu também quer comer? É, bora. Bom, meus amores. Ixi, Maria, que é isso aqui, hein? Chiclete, minha filha. É, menino. Bom, gente. Os meninos acabaram de voltar do jogo. O amor tá vindo ali. Eu já mostro pra vocês. Glória dormiu. Foi dele. E ó, o bonitinho tá ali, ó. Ó, dei banho nele. É, Laura e Brian já tomou banho. Gente, meu cabelo. Como tá bonitinho, menina. Quando ele quer ficar arrumadinho, ele fica, ó. Aí, quando quer arrumar. Deixa eu ali mostrar pra vocês. Cheira com frio. Deixa eu vir aqui. Olha as fraldinhas, que bonitinho. Que fofinho já, as fraldinhas aqui. Bem arrumadinhas. Ó. Tudo lindinho. Vocês que... Tati colocou aqui, ó. Docinhos. Na decoração. Olha como tá lindo aqui. E aqui tá as fraldinhas. E o pessoal aqui, ó. Anny. Tati. Charlie. E meu amor. Acabou de chegar. E aí, amor? Jogou muito? Jogou mesmo? Foi? Dois gols, foi? Ó, o Binho aqui também. E aí, Binho? Deu pra jogar? Eles estão aqui. E agora o pessoal tá tudo ali sentando. Ó, já comei lá no final. Eu ia mostrar pra vocês, ó. Olha. A recepção de Tati, menino. Ó pra aí, minha gente. A organização da menina. A gente tem que filmar. Ó, mas eu tô aqui gravando, ó. Vou botar aqui feijoada, gente. Olha só, gente. Essa feijoada aqui, menino. Olha só que delícia. O arrozinho branco ali. Vamos? Vamos. Música Música Olha só, acabei de colocar aqui, olha, caldinho de macaxeira E, ó, grossinho é ele, viu, minha gente? Olha só Que delícia Aí a gente tá aqui, ó, tá o pessoal tudinho aqui na festa A Anny, vamos? Vamos? Tá em casa, gente, olha a festa, foi maravilhosa Os três, gente, pra vocês algumas coisas lá, né? Foi o chá de pelada, tá? De Danilo, marido de Tati O chazinho do Antony, né? Foi o chá de pelada E, gente, o bonequinho do bolo ficou tão fofinho, né? Antony, no caso E foi muito lindo, gente, foi maravilhoso Olha aqueles caldinhos, caldinho de macaxeira, minha gente, dá uma delícia Olha, chega a boca e cheia d'água Enfim, foi maravilhosa a festa É, Mô foi, né? Você viu? Foi Mô, Mário e Desiane Eles jogaram bola lá, enquanto a gente ficava lá conversando Então foi um dia maravilhoso, tá? Mas eu cheguei na casa e tomei um banho Tô aqui morta de cansado, já suando Porque aqui foi um calor Quer tomar o banho, você já sai do banheiro toda suada, minha gente É meio assim Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá bom? Se você gostou, não esquece de deixar o gostei Não é escrito, se inscreve no canal pra não perder mais nenhum vídeo Vou deixar aqui na descrição do vídeo O canal de Tati, pra vocês irem lá conhecer o canal dela A gente também acompanha lá nas coisinhas do Antony Que ela tá sempre gravando Oi? Ficou calmo E você? Ficou calmo Ficou calmo Ficou calmo Ficou calmo Você tava comendo chocolate, Fê? Ficou calmo Sua boca tá melhor do chocolate Lá no canal de Tati também vocês vão encontrar muitas coisas Muitos vlogs, rotinas, tá bom? É um canal maravilhoso Então vai conhecer o canal dela e também acompanhar as coisinhas do Antony Gente, já tô ansiosa pra chegada de Antony E se vocês gostaram, não esquece de deixar o gostei, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal Pra não perder mais nenhum vídeo da Jan Um grande beijo E até a próxima E até a próxima